Música Música É o filme É um filme É do tipo É que é guai Música Música Bota no trinho Gabriel O que está E aí Gustavo Um abraço aí para o Domingos do Baio Lundagão, que também apoia o desenvolvimento, valeu! Muito obrigado pelo incentivo, pelo apoio aí, essa é a samba maravilhosa do Baio Lundagão! Valeu! Olá, meus amigos, a nossa querida Alfonso, minha mãe também é o nosso novo homem, valeu! É o nosso vaqueirão, defendendo aqui a sua cultura, nossa tradição, a tradição do povo brasileiro aqui. E o nosso vaqueirão, defendendo aqui a sua cultura, nossa tradição, a tradição do povo brasileiro aqui. E o nosso vaqueirão, defendendo aqui a sua cultura, nossa tradição, a tradição do povo brasileiro aqui. E o que eu tenho que fazer? E o nosso vaqueirão, defendendo aqui a sua cultura, nossa tradição do povo brasileiro aqui. E aí o nosso vaqueirão, defendendo aqui a nossa cultura, nossa tradição do povo brasileiro aqui. Estamos chegando aqui no Alto Grande, nós estamos habitando aqui o pessoal lá no povo brasileiro aqui. Ê, Cissão! Vem apoiar o vaquejado! Para lá, para lá! Vem apoiar, dá? Vem apoiar, é bom, né? Vem apoiar! Amém. Amém. Amém.